Muito bem tratado, por sinal, mas precisava de uma transferência. E hoje, graças a Deus, a transferência ocorreu. Eu tenho o Marcos Couto agora, são 6h33. Boa noite, Marcos. 6h33, Gilmar, exatamente isso. Depois da repercussão do programa Cidade Alerta Sagipo, em qual você apresenta, aqui na TV Atalaia, TV do Sérgio Panos, o Fábio Farias, 16 anos, foi transferido. Da unidade do pronto atendimento na Estopiva, para quê? Para o Hospital de Cirurgia. Eu estou aqui com o senhor Eder Lima, que é o pai do garoto. E aí, como é que está? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. No momento, graças a Deus, nós estamos muito alegres com a transferência de Fábio. Não estamos mais felizes porque ele ainda continua tendo crise, porque ele acabou de chegar, eles arrumaram o leite, botaram ele e estão começando a medicar ele. E ainda não teve condições de um neuro passar para avaliar ele. Eles já colheram o sangue dele e já fizeram um rauxismo do abdominal, fizeram um rauxismo dele, o abdominal. Só que aí, dessa transferência dele do Nestopiva para cá, a gente ficou sabendo de uma negligência que houve lá no UZ. Na verdade, na quinta-feira, quando levaram ele para fazer a tomografia, o médico do UZ não prescreveu nada. Por isso que o Cigal não tinha informação e não tinha como, mesmo se aparecesse vaga, não teria como transferir ele para hospital nenhum. Uma falta de comunicação. Exatamente, uma falta de comunicação. O médico de lá fez a tomografia, mas não tinha nada prescrevido. Estava uma coisa sem sentido para o Cigal. A gente ficou sabendo isso hoje, por isso que a gente não tocou nesse assunto ontem. Mas foi uma coisa que deixou a gente muito preocupado, porque a situação do menino se agravou. Se agravou, pelo tempo que ele ficou lá no Nestopiva. E se ele tivesse dado esse laudo nessa tomografia, vai ver com a ajuda de todos vocês que se moveu no caso. Vai ver que a gente já tinha conseguido uma vaga bem mais antes. E de antemão, eu quero agradecer muito a TV Atalá e a Gilmar Cavalho. Muito obrigado. Graças a Deus ele se encontra aqui. Está no TI, está lá já. Graças a Deus, minha esposa está lá. Está todo mundo lá. Infelizmente, ainda ele está tendo crise. Mas eu tenho certeza que ele vai parar de ter crise e vai melhorar. Graças a Deus. Muito obrigado, Gilmar. Que Jesus lhe abençoe. Lhe dê muitos anos de vida. Se não fosse o Senhor, não sei o que seria da gente, meu irmão. Para a gente continuar aquele Nestopiva. Porque ninguém sabe, só a gente que passou esses dias lá, o que acontece ali dentro. A quantidade de pessoas que morrem sem ter recursos para salvar a vida. Ali não tem como salvar a vida de pessoas ali. Ali, infelizmente, não é um hospital. Ali é um posto de saúde. Ali é praticamente um posto de saúde. É para você chegar, tomar uma injeção e ir embora. Pelo contrário. Muitos pacientes estão ficando lá 15 dias e às vezes até um mês. Agora, nesse erro de comunicação, você vê... Ou seja, o senhor, a sua esposa, acham que o médico falhou. Falhou, falhou. Ele falhou e, querendo ou não, retardou um pouco no processo. Retardou muito. Porque se a criança tivesse sido transferido, por exemplo, sexta ou quinta mesmo, se ele tivesse dado esse laudo e o Cigal está alegando que eles não prescreviam nada na tomografia, se ele estivesse prescrevido e tivesse aparecido uma vaga mais rápido, mais rápido seria a recuperação do nosso filho. Então, como não aconteceu isso, querendo ou não, se agravou a situação dele. Hoje, nós estamos conscientes que é um pouco grave, porque demorou muito. Ele não teve avaliação de neuro ainda. Ele vai ser avaliado pelo neuro, eu ainda não tenho essa informação. Se hoje vai ter neuro aqui para avaliar ele, eu não tive essa informação ainda. Provavelmente eu vou voltar lá e ainda vou puxar e tocar a injeção com alguém lá para ver se ele me fala. Mas nesse momento ainda ele continua, infelizmente, tendo crise. Então, passa o nome de lei completo mais uma vez. O meu nome completo. O nome dele é Fábio Faria dos Anjos, 16 anos. Ele é especial e nós queremos o mais rápido possível. Que alguém aqui do cirurgia algum neuro avalie ele, dê todo o suporte a ele que ele precisa. Pelo amor de Deus, não deixe Fábio sem uma avaliação. Ele precisa ser avaliado, ele precisa ter o controle dos medicamentos e precisa saber de verdade outras coisas. Porque eles falam que o pulmão dele está também comprometido. Ele precisa fazer todos os exames para chegar a uma conclusão verdadeiramente do que ele tem juntando tudo para então nós termos certeza do que ele precisa. Porque a gente fica na dúvida. A gente fica na dúvida do meu Deus, será que é só crise? Será que tem mais outras coisas? E a gente ainda não sabe de nada. A gente não tem uma certeza concreta ainda do que ele tem de verdade. Gilmar, agradece a sua atenção de ter procurado a TV Atalaya, a TV do Sergipanos, o programa Cidade Alerta do Sergipe. Muito obrigado, Gilmar, muito obrigado, do fundo do meu coração. Eu agradeço em nome de toda a minha família. Muito obrigado a vocês da TV Record. Muito obrigado mesmo, vocês salvam muito a vida. Se não fossem vocês, eu não seria o que era da gente passar mais, eu acho que uma semana ou 15 dias, ou sei lá o que, até um mês ali naquele hospital, só o menino sedado, entubado e sem notícia de nada. A gente só chorava lá, infelizmente a gente só chorava. O pessoal de lá também chorava junto com a gente, as enfermeiras choravam aqui só junto com a gente, porque elas pediam muito, arrumam recursos para tirá-lo daqui. Graças a Deus, Deus botou vocês no nosso caminho e conseguimos. Muito obrigado mesmo. Que Jesus abençoe vocês todos. Obrigado a você por ter nos procurado. Direto aqui do Hospital de Cirurgia, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Agradecer a Deus. Os homens, eles servem a Deus através dos próprios homens. Agradecer a Walter Franco por esse espaço fantástico, extraordinário, com liberdade plena, total. E com a missão de dizer a verdade, contar a verdade, defender o povo, mas também fazer por o povo aquilo que o poder público lamentavelmente não faz. A criança vai sair bem, com fé em Deus. A criança vai sair bem, com fé em Deus.